É! A ae, olha ali como a gente já voo com rádio aí, ó Já deixa nasce ae É uma caó a gripe C screen Crown cockpit Neste de um, cara! Neste de um, cara! Neste de um! Jove! Vara, vara, vara! Vara, vara! Vara, vara! C nostalgia... Se for muito tempo, por nada.